Eu sou médico veterinário e professor da Universidade Federal Feminense, Ismar Araújo de Moraes. Como tal, sendo professor em medicina veterinária, participo diretamente na formação do médico veterinário do futuro. O médico veterinário é profissional de saúde. Dentro das minhas atividades dentro da universidade, também desenvolvi um projeto de extensão que trata da biossegurança em ambientes coletivos. Um dos focos dessa ação de extensão é o ensino para todos os profissionais de saúde como fazer o uso adequado do uniforme, um instrumento, um equipamento de proteção individual. E nós objetivamos fazer com que todo profissional saiba utilizar esse equipamento, de modo a que seja um equipamento de proteção e não um equipamento de agressão do coletivo. Outra ação de extensão que nós desenvolvemos é relacionada com a higiene de alimentos. E ensinamos principalmente donas de casas e empregadas domésticas a trabalharem na lida com o alimento, de modo a produzir um alimento seguro e um alimento saudável. Diga-se de passagem, nesse país, a maior parte das intoxicações alimentares ocorre dentro das residências. Daí a necessidade de intervir para que minimize esse problema sério de saúde pública. E, mais recentemente, fui chamado para participar do grupo técnico que lida com a questão da COVID dentro da Universidade Federal Feminense. E, como veterinário, venho participando, então, nas questões sanitárias, nas indicações, nas orientações e que visam a saúde interna dentro da universidade, que visam a proteção à COVID e isso vem sendo copiado para fora dos muros da universidade. Quando me pergunto por que eu faço tudo isso, é porque sou veterinário. E, como veterinário, como todos nós, nós cuidamos da sua saúde. Nós somos saúde única.